A polícia encontrou mudas de maconha em estufas, plantas já grandes e cerca de 500 porções da droga já prontas para o consumo. Marcos Gouveia tinha trabalhado numa empresa que produz alimentos transgênicos e é formado em computação. Ele aproveitou toda essa experiência para cultivar nesta casa, na região metropolitana de Goiânia, uma maconha até 10 vezes mais potente do que a convencional. Eles fazem essa mudança genética das espécies do gênio canábis, pegam as espécies mais fortes que tem o potencial de THC, que é o princípio ativo. E quando faz essa mudança genética, ela se torna uma droga extremamente potente, por isso que é a super maconha ou skunk, skunk, que ela tem um cheiro muito forte. Então ela chega a ter, que tem um percentual, a maconha comum de 3, 4% de THC, essa chega a ter 20, 30, 40, 50% de THC. A casa não tinha móveis, eletrodomésticos, nem moradores. Todos os cômodos eram utilizados para o cultivo da maconha e tudo controlado por computador. Marcos não tinha empregados e vinha pouco aqui. Ele só foi descoberto porque atrasava demais o aluguel e a dona do imóvel, que mora no exterior, pediu que um parente entrasse na casa. Ele entrou, estranhou a plantação e chamou a polícia. O laboratório foi desmontado e Marcos já está no complexo prisional de Goiás. É a quarta vez que ele é preso por tráfico. Desta vez, pode pegar até 15 anos de cadeia.